Vai entrar, vai entrar o carrinho 17, hein? A fera entrou, hein? Vamos ver se joga, hein? Vamos ver se dá na joga. E droga que bairro, cuidado, hein? Que isso, ó. Primeiro lance, eee, eee, esquece, hein? Você não joga... E que carrinha é esse, rapaz? Que carrinha é esse no cacá? Você tá de brincadeira? Bola? Você não viu bola nenhuma, hein, não, rapaz? Que carrinha é esse? Rapaz, você é doido, Wamba? Olha que carrinha é esse no cacá, rapaz. Esquece. Isso, amarela ele. Tinha que expulsar de uma vez, ó. Você é doido? E, eee? Vamos ver mais o que ele vai aprontar aí. Ih, rapaz, o azar dominou, limpou, deixou na cara do golfe. Que isso, rapaz? Pode perder um gol desse, não, rapaz? Você já chegou aonde? Você não joga nem peteca, rapaz. Faz isso, não. Vamos ver o lance de novo, tem que ver. Qual tapa com o cacá, o arrasar deixou ele na cara do golfe. Ih, rapaz, pegou no bico da chuteira, olha lá. Esquece. Você não joga nada, não joga nem peteca. Lá vale de novo, hein? Ih, rapaz, levou na linha de fuda. Aí vai fazer o gata bonita. O gata bonita. Deram os pés pra ele, hein? Ih, perdeu. Tchau, 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 tchau. Obrigado.